A Dayane e eu temos um recadinho pra dar pra você aqui no Leitura de Ouvido. É, temos muitas ideias pra modernizar o podcast, mas pra isso a gente precisa da sua ajuda. E o caminho é o financiamento coletivo. Então entra em apoia.se barra leitura de ouvido que você pode participar do nosso financiamento contínuo lá mensal. Assim você vai apoiar muito a literatura e o nosso trabalho que a gente ama fazer. E tem também algumas recompensas pra quem estiver com a gente mensalmente neste apoio. É, o Leitura de Ouvido é feito por nós dois apenas, né? Então é um trabalho muito árduo que a gente coloca muito tempo e dedicação em cima. E com seu apoio a gente vai poder continuar e ainda melhorar o nosso podcast. Entra em apoia.se barra leitura de ouvido e vem com a gente pra essa jornada de herói. Bem-vindo à Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas. Eu sou a Dayana. E o conto de hoje é Judas Asvero, de Euclides da Cunha. Falei certo o nome? Pois é, eu pesquisei muito o nome desse conto, recorri aos universitários e aos professores universitários e eu acabei concluindo ser Judas Asvero a pronúncia. Mas acho que esse conto precisa de um aviso, né? Antes de a gente entrar nele de cabeça. É, Judas Asvero é considerado um dos textos mais filosóficos e poeticamente profundos de Euclides da Cunha. Porque você vai se surpreender com tudo que esse conto oferece, como esse autor é tão grandioso, né? E tão importante na literatura mundial. Exatamente. Inclusive, tudo a ver com a data que a gente está vivendo neste fim de semana, de Semana Santa. Boa leitura! Judas Asvero, de Euclides da Cunha. No sábado de Aleluia, os seringueiros do Alto Purus desforram-se de seus dias tristes. É um desafogo. Ante a concepção rudimentar da vida, santificam-se-lhes neste dia todas as maldades. Acreditam numa sanção litúrgica aos máximos deslizes. Nas alturas, o Homem-Deus, sob o encanto da vinda do Filho ressurreto e despiado das insídias humanas, sorri complacentemente. A alegria feroz que arrebenta cá embaixo. E os seringueiros vingam-se ruidosamente dos seus dias tristes. Não tiveram missas solenes, nem processões luxuosas, nem lavapés tocantes, nem prédicas comovidas. Toda a Semana Santa correu-lhes na mesmice torturante daquela existência imóvel, feita de idênticos dias de penúrias, dos meios jejuns permanentes, de tristeza e de pesares, que lhes parecem uma interminável sexta-feira da paixão, a estirar-se angustiosamente, indefinida, pelo ano todo afora. Alguns recordam que nas paragens nativas durante aquela quadra fúnebre, se retraem todas as atividades, despovoando-se as ruas, paralisando-se os negócios, ermando-se os caminhos. E que as luzes agonizam nos sírios bruxuleantes, e as vozes se amortecem nas rezas e nos retiros, caindo um grande silêncio misterioso sobre as cidades, as vilas, e os sertões profundos, onde as gentes entristecidas se associam à mágoa prodigiosa de Deus. E consideram, absortos, que esses sete dias excepcionais, passageiros em toda parte e em toda parte adrede, estabelecidos a maior realce de outros dias mais numerosos de felicidade. Lição, ali, a existência inteira, monótona, obscura, doloricíssima e anônima, a girar, acabrunhadoramente, na via dolorosa e inalterável, sem princípio e sem fim, do círculo fechado das estradas. Então, pelas almas simples, entra-lhes, obscurecendo as miragens mais deslumbrantes da fé, a sombra espessa de um conceito singularmente pessimista da vida. Certo, o Redentor Universal não os redimiu. Esqueceu-os para sempre. Ou, não os viu, talvez. Tão relegados se acham à borda do rio solitário, que no próprio volver das suas águas é o primeiro a fugir, eternamente, àqueles tristes e desfrequentados rincões. Mas não se rebelam ou blasfemam. O seringueiro rude, ao revés do italiano artista, não abusa da bondade de seu Deus, desmandando-se em convícios. É mais forte, é mais digno, resignou-se à desdita. Não murmura, não reza. As preces ansiosas sobem por vezes ao céu, levando disfarçadamente o travo de um ressentimento contra a divindade. E ele não se queixa. Tem a noção prática, tangível, sem raciocínios, sem diluições metafísicas, maciça e inexorável. Um grande peso a esmagar-lhe inteiramente a vida. Dá fatalidade. E submete-se a ela, sem subterfugir na covardia de um pedido, com os joelhos dobrados. Seria um esforço inútil. Domina-lhe o critério rudimentar, uma convicção talvez demasiado objetiva ou ingênua, mas irredutível, a entrar-lhe a todo instante pelos olhos, a distância que o afasta dos homens. E os grandes olhos de Deus não podem descer até aqueles brejais, nunchando-se. Não lhe vale a pena penitenciar-se, o que é um meio cauteloso de rebelar-se, reclamando uma promoção na escala indefinida da bem-aventurança. Há concorrentes mais felizes, mais bem protegidos, mais vistos, nas capelas, nas igrejas, nas catedrais e nas cidades ricas, onde se estadeia o fausto do sofrimento uniformizado de preto, ou fugindo na irradiação das lágrimas e galardeando tristezas. Ali, é seguir impassível e mudo, estoicamente, no grande isolamento da sua desventura. Além disso, só lhe é lícito punir-se da ambição maldita que o conduziu àqueles lugares para entregá-lo, maniatado e escravo, aos traficantes impunes que o iludem. E este pecado é o seu próprio castigo, transmudando-lhe a vida numa interminável penitência. O que lhe resta fazer é desvendá-la e arrancá-la da penumbra das matas, mostrando-a nuamente, na sua forma apavorante, à humanidade longínqua. Ora, para isso, a igreja dá-lhe um emissário sinistro, Judas, e um único dia feliz. O sábado, prefixo aos mais santos atentados, às balbúrdias confessáveis, a turbulência mística dos eleitos e a divinização da vingança. Mas o monstrengo de palha, trivialíssimo, de todos os lugares e de todos os tempos, não lhe basta missão complexa e grave. Vem batido demais pelos séculos em fora, tão pisoado, tão decaído e tão apedrejado, que se tornou vulgar na sua infinita miséria. monopilizando o ódio universal e apequenando-se mais e mais diante de tantos que o mal querem. Faça-lhe, mister, ao menos, acentuar-lhe as linhas mais vivas e cruéis e mascarar-lhe no rosto de pano, a laivos de carvão, uma tortura tão trágica e em tanta maneira próxima da realidade, que o eterno condenado pareça ressuscitar ao mesmo tempo que a sua divina vítima, de modo a desafiar uma repulsa mais espontânea e um mais compreensível revide, satisfazendo a saciedade às almas ressentidas dos crentes, com a imagem tanto possível perfeita da sua miséria e das suas agonias terríveis. E o seringueiro abalança-se a esse prodígio de estatuária, auxiliado pelos filhos pequeninos que deliram ruidosos sem risadas a correrem por toda a banda em busca das palhas esparsas e da farragem repulsiva de velhas roupas emprestáveis, encantados com a tarefa funambulesca que lhes quebra tão de golpe a monotonia tristonha de uma existência invariável e quieta. O Judas face como se fez sempre, um par de calças e uma camisa velha, grosseiramente cozidos, cheios de paliças e mulambos, braços horizontais abertos e pernas em ângulo, sem juntas, sem relevos, sem dobras, aprumando-se espantadamente empalado no centro do terreiro. Por cima, uma bola desgraciosa representando a cabeça. É o manequim vulgar que surge em toda a parte e satisfaz a maioria das gentes. Não basta o seringueiro. Ele é apenas o bloco de onde vai tirar a estátua, que é a sua obra-prima. A criação espantosa do seu gênio rude longamente trabalhado de revezes, onde outros, talvez, distinguam traços admiráveis de uma ironia sutilíssima, mas que é para ele apenas a expressão concreta de uma realidade dolorosa. E principia às voltas com a figura disforme. Salienta-lhe e afeiçoa-lhe o nariz. Reprofunda-lhe as órbitas. Esbate-lhe a fronte. Acentua-lhe os egomas. E aguça-lhe o queixo numa massagem cuidadosa e lenta. Pinta-lhe as sobrancelhas. E abre-lhe com dois riscos demorados pacientemente os olhos, em geral tristes e cheios de um olhar misterioso. Desenha-lhe a boca sombreada de um bigode ralo, de guias decaídas aos cantos. Veste-lhe depois umas calças e uma camisa de algodão, ainda servíveis. Calça-lhe umas botas velhas, cambadas. Recua meia dúzia de passos. Contempla-a durante alguns minutos. Estuda-a. Em torno à filha arada, silenciosa agora, queda-se expectante, assistindo ao desdobrar da concepção que a maravilha. Volve ao seu homúnculo, retoca-lhe uma pálpebra, aviva um ricto expressivo na arqueadura do lábio. Sombreia-lhe um pouco mais o rosto, cavando-o. Ajeita-lhe melhor a cabeça, arqueia-lhe os braços, repuxa e reifica-lhe as vestes. Novo recuo, compassado, lento, remirando-o para apanhar de um lance, numa vista de conjunto a impressão exata, a síntese de todas aquelas linhas e renovar a faina com uma pertinácia e uma tortura de artista incontentável. Novos retoques, mais delicados, mais cuidadosos, mais sérios. Um tenuíssimo esbatido de sombra, um traço quase imperceptível na boca refegada, uma torção insignificante no pescoço engravatado de trapos. E o monstro, lento e lento, num transfigurar-se insensível, vai se tornando um homem. Pelo menos, a ilusão é empolgante. Repentinamente, o bronco estatuário tem um gesto mais comovedor do que o parla, ansiosíssimo de Miguel Ângelo. Arranca o seu próprio sombreiro, atira-o à cabeça do Judas e os filhinhos todos recuam num grito, vendo retratar-se na figura desengonçada e sinistra o vulto do seu próprio pai. É um doloroso triunfo. O sertanejo esculpiu o maldito à sua imagem. Vinga-se de si mesmo. Une-se, afinal, da ambição maldita que o levou àquela terra e defronta-se da fraqueza moral que lhe parte os ímpetos da rebeldia, recalcando-o cada vez mais ao plano inferior da vida, decaída, onde a credulidade infantil o jungiu. Escravo, a gleba, espantanada dos traficantes que o iludiram. Isto, porém, não lhe satisfaz. A imagem material da sua desdita não deve permanecer inútil num exíguo terreiro de barraca, afogada na espessura impenetrável que furta o quadro das suas mágoas, perpetuamente anônimas aos próprios olhos de Deus. O rio que lhe passa a porta é uma estrada para toda a terra. Que a terra toda contemple o seu infortúnio, o seu exaspero cruciante, a sua desvalia, o seu aniquilamento iníquo, exteriorizados, copiantemente e propalados por um estranho e mudo pregoeiro. Embaixo, a drede construída desde a véspera, vê-se uma jangada de quatro paus boiantes, rijamente travejados. Aguardo, viajante macabro, condulo, prestes para lá, arrastando-o em descida pelo viés dos barrancos, avergoados de enxurros. A breve trecho a figura demoníaca apruma-se, especada, a popa da embarcação ligeira. Faz-lhe os últimos reparos, arranja-lhe ainda uma vez as vestes, arruma-lhe as costas no saco cheio de ciscalho e pedras, mete-lhe a cintura a alguma inútil pistola entranjada, sem fechos, ou um cacharengeng gasto, e fazendo-lhe curiosas recomendações, ou dando-lhe os mais singulares conselhos, impele ao cabo a jangada fantástica para o fio da corrente. E Judas, feito as vero, vai avançando vagarosamente para o meio do rio. Então, os vizinhos mais próximos que se adensam curiosos no alto das barrancas, intervêm ruidosamente, saudando com repetidas descargas de rifles, a que ele bota fora. As balas chofram a superfície líquida, eriçando-a, cravam-se na embarcação, wascando-a, atingem o tripulante espantoso, trespassando. Ele vacila um momento no seu pedestal flutuante, fustigado a tiros, indeciso, como a esmaram rumo durante alguns minutos, até se reaviar no sentido geral da correnteza. E a figura desgraciosa, trágica, arrepiadoramente burlesca, com seus gestos desmanchados de demônio e truão, desafiando maldições e risadas, lá se vai na lúgubri viagem sem destino e sem fim, a descer, a descer sempre, desequilibradamente aos rodopios, tonteando em todas as voltas à mercê das correntezas de bubuia sobre as grandes águas. Não para mais. À medida que avança, o espantalho errante vai espalhando em roda a desolação e o terror. As aves, retransidas de medo, acolhem-se mudas ao recesso das frontes. Os pesados anfíbios mergulham, cautos, nas profunduras, espavoridos por aquela sombra que ao cair das tardes se ao subir das manhãs, se desata estirando-se lutuosamente pela superfície do rio. Os homens correm as armas e numa fúria recortada de espantos, fazendo o pelo sinal e aperrando os gatilhos, alvejando-no desapiadadamente. Não defronta a mais pobre barraca sem receber uma descarga rolante e um apedrejamento. As balas esfuziam-lhe em torno, varam-lhe. As águas zimbradas pelas pedras encrespam-se em círculos ondeantes. A jangada balança e, acompanhando-lhe os movimentos, agitam-se-lhe os braços e ele parece agradecer em canhestras mesuras as manifestações rancorosas em que tempesteiam tiros e gritos, sarcasmos, pungentes e esconjuros e, sobretudo, maldições que revivem na palavra descansada dos matutos este eco de um anátema vibrando há vinte séculos. Caminha, desgraçado! Caminha, não para! Afasta-se no volver das águas, livra-se dos perseguidores, desliza em silêncio por um estirão retilíneo e longo, contorneia a arqueadura suavíssima de uma praia deserta. De súbito, ao vencer uma volta, outra habitação, mulheres e crianças que ele surpreende à beira do rio a subirem desabaladamente pela barranca acima, desandando em prantos e clamores. E logo depois, do alto, o espingardeamento, as pedradas, os convícios, os randos. Dois ou três minutos de alaridos e tumulto até que o judeu errante se forre ao alcance máximo da trajetória dos rifles, descendo. E vai descendo, descendo, por fim não segue mais isolado. Ali um-se-lhe na estrada dolorosa outros sócios de infortúnio, outros aleijões apavorantes sobre as mesmas jangadas diminuta entregues ao acaso das correntes, surgindo de todos os lados, vários no espectro e nos gestos, ora muito rígios, amarrados aos postes que os sustentam, orem desengonços, desequilibrando-se aos menores balanços, atrapalhadamente, como ébrios, ou fatídicos, braços alçados, ameaçadores, alma dissoando. Outros humilhe-nos, acurvados num acabrunhamento profundo e, por vezes, mais deploráveis, os que se divisam à ponta de uma corda amarrada no extremo do mastro esguio e recurvo, abalançarem enforcados. Passam todos aos pares ou em filas, descendo, descendo vagarosamente. Às vezes, o rio alarga-se no imenso círculo, remança-se e sua corrente torce-se e vai em giros muito lentos, prolongando as margens, traçando a espiral amplíssima de um redemoinho imperceptível e traiçoeiro. Os fantasmas vagabundos penetram nestes amplos recintos de águas mortas, rebalsadas, e estacam por momentos. Ajuntam-se. Rodeiam-se em lentas e silenciosas revistas. Misturam-se. Cruzam, então, pela primeira vez os olhares imóveis e falsos de seus olhos fingidos. E baralham-se-lhes numa agitação revolta os gestos paralisados e as estaturas rígidas. Há a ilusão de um estupendo tumulto sem ruídos e de um estranho conciliábulo agitadíssimo travando-se em segredos num abafamento de vozes inaudíveis. Depois, a pouco e pouco debandam. Afastam-se, dispersam-se e acompanhando a correnteza que se retifica na última espira dos remansos, lá se vão, em filas, um a um, vagarosamente, processionalmente, rio abaixo, descendo. E esse foi Judas Asvero, de Euclides da Cunha. Cheio de metáfora, a gente vai ter que desmembrar ele um pouco pra gente conseguir entender, porque eu ainda tô na dúvida do que ele quer dizer. Vamos começar, então, abrindo o nome do conto, né? Judas Asvero, aqui com o hífim na escrita, na verdade, o que Euclides da Cunha fez foi recorrer a dois personagens da literatura judaica, né? Nós temos o Judas, né? Aquele que entregou Jesus pros sacerdotes por 30 moedas de prata, né? Deu aquele beijo da traição. E nós temos o Asvero. O que é o Asvero? Pesquisei muito pra chegar a ele, inclusive essa pronúncia, mandar um abraço pro professor Maurício Menon, de literatura, porque ele sempre falou Asvero, assim como eu falo, não sei se é Asvero, fiquei nessa dúvida tão grande, mas é o judeu errante, ou seja, o judeu eterno. Diz a lenda, na verdade, é um misto de lendas que envolve o Asvero, Lucas. Esse judeu, então, era um sapateiro que teria ofendido Jesus quando Jesus passava carregando a cruz. Hoje, é a Sexta-feira Santa, a gente traz aqui sempre uma opinião laica, mas é interessante a gente trazer essa origem, assim como a gente fala de outras origens, a gente vê que a literatura judaica originou muito do que o Euclides da Cunha trouxe nesse conto. Pra mim, veio algo muito surpreendente na hora que revelou, assim, o Judas e o homem ali do sertão, malhando o Judas por aquele motivo tão específico, tão vivo. Justamente, nesse dia, é como se eles se vingassem do sofrimento do ano inteiro. A gente percebe isso, a gente percebe a expressão de espanto dos filhos quando ele esculpe o Judas à sua imagem, à sua semelhança. Sim, acho que essa é a grande mensagem do conto nessa parte que ele revela, mesmo qualquer intenção, por trás de estar malhando o Judas. É, esse judeu errante que traz esse codinome ali, Asvero, para o conto, é aquele que vaga pelo mundo sem ter descanso, sem ter o perdão. E ele está sempre buscando, buscando, buscando uma terra natal, mas sempre como um nômade. E é o arquétipo do viajante, do vagante, imortal e sem descanso. Como o Euclides da Cunha traz, esse livro se passa, então esse conto, o espaço dele, a gente está ali no ciclo da borracha, ele se passaria no Acre e nós temos o Seringueiro. O Seringueiro, lembra que num momento do conto ele fala que ele foi enganado pelo traficante? Sim, sim. Então, ele cai num universo de ser errante de certa forma. Então, nesse dia da Sábado de Aleluia, é o momento em que eles procuram lavar toda essa questão desse destino que eles estão. E até mesmo tem elementos assim quase fantásticos, né? Até começando pelo lugar onde se passa, num lugar que não existe de verdade, o Acre, né? Engraçado você. Brincando, se tiver alguém do Acre aí que ouve a gente, por favor, manda um e-mail, leituradeouvido arroba gmail ponto com. Não, mas é bem interessante que ele traz essa visão bem acurada, né? O Euclides da Cunha, esse texto, esse conto, ele saiu num livro chamado A Margem da História do Alto Purus. Ele acabou sendo publicado póstumo um pouquinho após a morte dele lá em 1909. A gente já vai falar também nesse episódio trágico da morte do Euclides da Cunha. Sim, vamos falar sobre a vida dele que é muito louca a vida dele. Meu Deus do céu. É, esse homem, ele é um talento épico, né? Algumas pessoas consideraram ali um talento épico dramático. O Araripe Júnior chamava ele desse nome, né? Talento épico gramático, principalmente por causa do que ele fez na publicação dos sertões, né? Onde ele traz ali os dois brasis, né? O do litoral civilizado e o do sertão ainda em fase colonial. Sim, e voltando ali um pouco no conto, a gente está falando dos elementos fantásticos e também fala das metáforas, né? Que coloca a malhação do Judas como cada cada paulada, né? Que leva como um tiro de rifle, né? Vários tiros de rifle vindo. Então é muito legal porque o conto ele tem ali momentos que ele leva você para outro mundo, né? Que é aquele mundo do rio, do barco ali e depois volta brevemente para os momentos ali reais, né? Entre aspas, ali reais da malhação do Judas mas ele vai e volta, né? E é muito interessante isso, as metáforas que é usado do rio, da correnteza, das balas, né? Essa coisa da correnteza do Judas estar numa jangada, né? Como um espantalho ali. Fala muito da morte também, né? É, pra mim eu vejo assim essa coisa do Aderiva que tem uma relação direta com Asvero, né? Desse judeu errante e o Judas em si ser maltratado, ser alvejado com tiros que é tão grande o sofrimento do sertanejo que não basta só malhar o Judas, eles esculpem a sua imagem e semelhança e ainda fuzilam, né? Rio abaixo. A cena eu achei muito poética a cena em que todos os Judas soltos em todas as partes ali do povoado, né? Nos seringueiros se juntam no mar. Eu achei muito comovente, muito poética. Aí também tem aquilo de girar, né? No redemoinho ali e ele eu não sei se pode ser só pra mim mas ele me lembrou até um pouco Jorge Luiz Borges a escrita nesse sentido de às vezes você não tá entendendo direito que tá acontecendo mas você quer chegar até o fim da história e eu acho que é porque é um texto assim como do Borges que é um texto mais vou falar uma coisa meio piegas mas é um texto mais que você sente e não tanto lê assim você entra no clima dele e você tem que meio que abrir a tua mente assim pra o que ele coloca ali porque é tudo muito poético e intenso, né? Bonito pra mim me lembrou o Kafka porque ele inclusive fala desse girar, né? que você bem citou e fala do descendo descendo e descendo espiral que desce então ele só desce é um sícifo amazônico, né? é aquele mito que ele não termina nunca ele nunca sai desse ciclo então partindo do conto agora pro autor Euclides da Cunha muita gente conhece ele só pelaquela chaproca que a professora pega dos sortões e coloca em cima da mesa do aluno e fala leia que inclusive tá aqui, ó chá pra cona emocionante A Terra, o Homem e a Luta as três instâncias que ele trata nesse texto grandiosíssimo da literatura brasileira um texto que alguns dizem ali pré-modernista outros que inaugura ele é precursor da sociologia e da literatura modernista junto com o Canaã do Graça Aranha então é um marco fica pré porque ele saiu em 1902 e o modernismo em si em 1922 20 anos depois mudou de fato a história brasileira esse livro e ele foi escrito numa casinha eu tô impressionada a gente viu a foto ali de onde foi escrito os sertões e é numa casinha de zinco assim parece muito essas casas de beira de estrada sabe que você passa e aquela casa assim é aquela casinha meio Frankenstein assim que junta o telhado de uma coisa o parede da outra e né impressionante você saber que ele escreveu algo tão denso assim num lugar tão inóspito é essa casinha ela fica em São José do Rio Pardo ele tava lá né como engenheiro como militar ajudando a reconstruir uma ponte sim e nas horas vagas curtíssimas né além do trabalho do engenheiro foi quando ele fez a grande parte dessa obra que foi terminada um pouquinho depois mas então contando né Euclides da Cunha Euclides Rodrigues Pimenta da Cunha é o seu nome completo ele nasceu em 1866 no Rio de Janeiro e foi assassinado no subúrbio da Piedade em 1909 entre essa vida toda né ele foi engenheiro militar como jornalista ele foi correspondente pelo jornal Estado de São Paulo pra Bahia pra fazer essa cobertura jornalística da Guerra de Canudos lá em 1897 a guerra então liderada por Antônio Conselheiro que liderava os sertanejos contra o exército brasileiro é tem inclusive o filme né que é é bem bacana o filme nacional assim que é muito legal sobre a Guerra de Canudos é engraçado da casinha de zinco lá porque parece que você olha pro tamanho da casinha e olha pro tamanho dos sertões você imagina que a casinha tava forrada de papel só porque ela é minúscula e ele escreveu tanto né mas volta aí pro pra vida do autor que inclusive a gente viu uma ópera né uma ópera de câmera em Buenos Aires que era contava a história do Euclides da Cunha da morte dele né como que aconteceu claro que todo cheio de poética assim como a operação mas contava essa história que também foi muito intensa né a história da morte dele se chamava piedade né que a morte dele né esse assassinato ficou conhecido como tragédia da piedade porque ele se casou então com a Ana Emília Ribeiro né depois dessa escritura dos sertões depois desse passo todo que era filha de um general do exército o Euclides da Cunha trabalhou muito por essa questão né como ele era engenheiro militar então ele estava extremamente envolvido e a proclamação da república foi em 1889 né depois disso ele foi reintegrado ao exército recebeu uma promoção então depois de participar de toda essa parte da de vivenciar a cobertura da guerra de canudos né ele ingressou na escola superior de guerra se tornou primeiro tenente e bacharel em matemáticas ciências físicas e naturais todo esse conhecimento tá em os sertões mas esse casamento da Ana ela teve uma relação extraconjugal com um militar chamado Dilermando de Assis e o Dilermando de Assis era 17 anos mais novo que a própria Ana quando ele descobriu quando Euclides descobriu que é o que a ópera contou ali pra gente né ele foi com a intenção de matar o Dilermando sim mas no duelo ali acabou morrendo né porque as coisas não acontecem como como filme né que tem toda essa romantização a gente sabe que um conflito assim não é nada bonito né então ele foi com essa intenção de matar e acabou morrendo foi muito intenso né porque essa cena voltando a falar da ópera só pra fechar porque foi uma experiência que a gente viveu uma ópera é algo muito forte né quem já assistiu percebe como você fica imerso nas vozes dos atores cantando e mostrando a cena em que ele rasga o casaco não sei como que é o nome ele levou um tiro ali né e daí ele rasga e na hora que ele rasgou voou o botão da camisa pra tudo que é lado e a gente catou os botões e trouxe de souvenir pra casa se tem alguém da peça aí por favor deixa a gente ficar com os botões mas os sertões voltando a essa obra Lucas é muito impressionante porque mais de 100 anos da publicação desse livro né 118 119 anos a gente vê que no Brasil ainda se mantém os mesmos dois andares que ele trouxe no livro né essa trágica realidade ali essa luta pela erradicação da miséria a ignorância a violência tudo causado por oportunidades de um lado justiça de um lado falta de justiça de oportunidade do outro e até falta de ética de um lado ou de outro sim ainda mais naquela época ali né que tudo era tão tão violento e sem com humanização nenhuma né esse livro ele é riquíssimo numa cultura técnico-científica faz referência à arte militar a fitogenia a astronomia tem muitos decacílabos perfeitos né ele é um é como se fosse o decacílabo é uma é um tipo diverso né que existe nos sonetos e ele trouxe muito dessa coisa da tragédia helênica né nessa coisa mitológica pro próprio livro é lindíssima lindíssima descrição é bem poético e eu acho que ele também por todas toda essa série de coisas que mostra a importância do autor mas também mostra porque que é tão difícil né você ler ele sem ter uma formação correta né ou sem ser introduzido corretamente porque no colégio traumatiza muitas pessoas por causa disso né você tem que ler isso aqui daí você pega aquela coisa tão grandiosa e não sabe o que fazer a gente já falou sobre isso num episódio do Machado de Assis né sobre aquela coisa você tem que ler isso e tô aqui pode ler que tem que ser introduzido aqui como a gente está fazendo aqui com você leitor de ouvido te falando claro que você já deve conhecer o Eclides da Cunha porque você é um leitor né por isso que você tá aqui mas mesmo assim requer todas essas contextualizações pra você apreciar a obra de verdade né porque daí se não você lê e fala nossa mas não tô entendendo nada disso aqui né isso aqui não é legal porque as pessoas lê tanto acho que é tão importante mas é porque realmente você como um adolescente ou uma criança não consegue absorver aquilo de maneira correta né falou muito bem é mas é um livro muito apaixonante e demonstra o amor por leituras clássicas que o Eclides da Cunha tinha ele mesmo se autodenominava como um misto de celta de tapuia e de grego e temos muitos comentários muitas questões de leitores de ouvido que nos fazem nosso coração ficar quentinho todas as semanas mas hoje sim a gente também recebe comentários lá no nosso Instagram que é arroba leitura de ouvido fica a dica pra você seguir lá também a gente recebeu um muito bacana da Alessandra deixa eu ver se eu vou falar o sobrenome correto agora Alessandra Händenreich é lá da Alemanha e foi muito bacana que ela passou pra muitas pessoas também o o leitura de ouvido e a gente teve assim um pico de pessoas da Alemanha que tão ouvindo a gente agora ela fala assim é muito envolvente ouviu o conto número 50 como o meu primeiro então acabei de ouvir a queda da casa de Usher e já engatei no espelho tô amando parabéns pelo esmero em cada áudio ela continua aqui a sua voz é um processo evolutivo eu acho que tudo né no podcast a gente vai evoluindo assim nossa eu escuto os primeiros mas o importante é isso né saber que o que a gente tá fazendo agora é melhor do que um é melhores nos melhores dos casos é melhor do que o anterior né vamos nessa estou de verdade encantada acho que vou levar vocês todos os dias pra cama pra meninar essa frase ficou dúbia mas tudo bem meu Deus já são meia-noite e 14 ela mandou mensagem depois da meia-noite é bom falar que a gente tem um fuso horário grande do Brasil pra Alemanha né e ela tava fazendo as tarefas domésticas e ficou ouvindo a gente sim muito legal obrigado pela sua leitura de ouvido e por esses comentários muito bacanas também e ela continuou ouvindo e foi lá pro Facebook também já falou que tá no episódio 24 e falou que é muito viciante ela continua de verdade estou encantada com tanto carinho e seriedade que vocês depositam em cada episódio sem contarem ouvir sua voz extremamente agradável olha aí muito obrigada e também queria falar que a gente tá lendo só elogios aqui né mas se você tem alguma crítica também a fazer também fica aberto pra ouvir você teve pessoas que falaram até ah teve alguns episódios que a voz tava um pouco baixa seria bom diminuir o áudio de fundo e tal e a gente recebe essas críticas muito bem e vamos implementando nos próximos episódios pra deixar a experiência cada vez melhor né então você pode mandar pra leitura de ouvido arroba gmail.com suas dicas elogios ou críticas que a gente vai ler com muito prazer e te responder e pode ser que a gente selecione pra ler aqui num episódio do leitura eu esqueci de comentar antes quando a gente falava do conto do Euclides que quando eu conheci esse conto no ano passado eu fiquei meu Deus quando chegar a Páscoa eu vou fazer esse conto porque ele é extremamente temático né e eu tô muito feliz de a gente ter trazido nessa semana como episódio 56 a Páscoa chegou a gente fez missão cumprida aí espero que você tenha gostado e que você tenha entendido né depois de tudo essas explicações também espero que tenha tocado você aí de alguma forma maluca aí pelo Euclides da Cunha posso revelar uma curiosidade? eu já tenho um conto selecionado pro dia das mães que é também temático vai falar? não surpresa eu também não sei vai ficar só na tua cabeça aí a gente vê quando chegar a gente fica por aqui até a próxima sexta-feira tchau chegamos ao fim deste leitura de ouvido se você gostou siga-nos no Spotify pra não perder os próximos episódios siga também o arroba leitura de ouvido no Instagram e Facebook quer falar com a gente? manda um e-mail pra leitura de ouvido arroba gmail.com e a gente te vê na próxima leitura o leitura de ouvido é dirigido e narrado por Daiana Pasquim a edição artes de capa e trilha sonora de abertura são feitas por mim Lucas Piazeschi essa é uma produção da Roca Studios a tinta-feira de ouvido